E aí galera, tudo beleza? Gente, eu tô passando aqui pra avisar vocês que amanhã eu vou jogar Free Fire E mostrar pra vocês como é que eu jogo Então galera, se inscreve no canal, ative o sininho e ative o sininho aí embaixo pra não perder nenhum vídeo Então galera, esse foi o vídeo, aviso Valeu